E aí galera, beleza? Aqui é o Vida Redfield do canal Hevelry E sim galera, eu não morri, estou vivo ainda, depois de estar desaparecido por um tempo Bom galera, eu vou primeiro aqui dizer pra vocês, eu iria postar uma demo desse jogo, Nebula Só que, fazer o que né? Servidores não gostam de mim, mesma coisa no Dragon Ball, no Umbrella Corpse Não quis dar servidor nenhum pra mim poder jogar online, isso é foda, o que vocês tem contra mim servidores, o que? E bom galera, eu queria explicar uma coisa pra vocês, primeiramente eu queria pedir mil e uma desculpa galera Perdão por estar muito tempo sem postar vídeo, uma semana né, e sem dar explicação nenhuma pra vocês galera Olha, eu estou tentando upar esse vídeo galera, eu não sei a quanto tempo vou demorar pra upar esse vídeo Por que? A minha velocidade de download na minha internet está de 0,07 E a minha velocidade de upload está de 0,02 Então galera, eu não sei quando esse vídeo vai sair E assim, eu estou aqui fazendo esse vídeo pra explicar pra vocês porque que eu estou sumindo Minha internet não está cooperando galera Mas se tudo, tudo der certo Até semana que vem Eu acho que esse vídeo eu vou conseguir postar ele no meio dessa semana Até semana que vem eu vou estar regularmente com a minha internet de boa Na velocidade ó, a melhor que eu tenho que é 3 MB E vou conseguir postar meus vídeos normal pra vocês Um vídeo por dia Beleza galera, esse vídeo eu estou fazendo ele bem simples Porque pra mim conseguir upar ele aí pra vocês o mais rápido possível Beleza? Então de novo galera, desculpem por estar todo esse tempo sem postar vídeo E por não ter tido explicação nenhuma Nem no Facebook e nem no Twitter né Mas então é isso galera Eu espero que vocês entendam né Eu estou tentando o máximo fazer que eles venham aqui arrumar a internet Aqui, eu não sei o que que tem essa porcaria Que tá uma malerdice enorme Mas vamos torcer pra que até semana que vem seja tudo de boa Pra mim poder voltar com o canal regularmente Pra quem gosta né E é isso aí galera Muito, mas muito obrigado por você ter assistido Deixe o like aí que me ajuda bastante Senta o dedão aí E se você não for inscrito no canal Tá vendo esse vídeo por primeiro Bom, não se assuste Porque logo vai estar tudo normal Então clica aí no botãozinho embaixo e se inscreva Que você não vai se arrepender Beleza então Muito obrigado por ter assistido Valeu, falou E até a próxima Sem internet cooperar Mas eu vou voltar galera Eu vou voltar o mais breve possível Beleza então Fui